Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você Está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí Bom gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da forma que eu inicio o revestimento em banheiro Esse aqui é um banheiro pequeno, mas é um banheiro muito bacana Não muda muita coisa em relação ao início Começar o revestimento de baixo para cima Você fazer, tirar a medição de cima para baixo para ver onde você vai deixar o recorte Você vai deixar o recorte em cima, você vai deixar o recorte embaixo Não há uma regra onde deixar o recorte porque cada cliente tem um gosto Partindo dessa ideia de que cada cliente tem um gosto Então para mim não existe uma regra, você tem que dar uma ideia Olha, vai ficar melhor se o recorte ficar em cima Vai ficar melhor se o recorte ficar embaixo Ou então você centraliza o revestimento O mesmo recorte que dá em cima, dá embaixo Existem várias formas de você iniciar o revestimento ou deixar o recorte Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo E dar mais algumas dicas para vocês De como eu faço o meu trabalho de revestimento Beleza? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção Já deixe seu like, faça seu comentário E vem com os é esse! Antes de iniciar o revestimento Eu vou mostrar para vocês o material que eu tenho aqui Então essa peça Imitando um pouquinho a pastilha Ela dá 33 por 57 Uma peça muito bacana E temos essa outra aqui Você vê esse tipo de pedra Tem essa branca Ela está medida um pouquinho diferente Essa daqui Ela está 35 Por 56,5 Não tem a mesma medida Essa vai no fundo Dessa parede aqui E essa outra branca Vai nas laterais Na parede De entrada de porta Vai ficar uma Uma proposta muito legal Eu tenho uma parede aqui no fundo Que ela dá 1,52 de largura Então 1,52 Eu descubro Eu tenho que descobrir aqui O meio dessa parede 1,52 Se fosse 1,50 A metade seria 75 Como é 1,52 Então a metade é 76 cm Eu coloco aqui 76 cm para um lado Dá um risco 76 cm para o outro lado do banheiro Encontrado aqui o meio Eu vou ligar o meu nível a laser Vou trabalhar com a parte do prumo Olha só Está ali certinho O meu risco Então aqui Como eu vou trabalhar com essa peça no fundo Eu busco aqui o meio dela Certinho Busco o meio dela Maraco o meio dela Está marcadinho aqui embaixo De verde E ela vai trabalhar Aqui nesse risco Onde eu marquei na peça Vem para o risco Da parede Então vai ser assim No meio da peça No meio da parede Por que você traz essa peça? Porque eu não quero um recorte estranho Aqui no fundo Olha só Eu pegaria duas peças E um pouquinho mais de meio Fica meio estranho Então eu vou centralizar essa peça E deixar o mesmo recorte Para os lados Aí tem uma proposta Bem legal A questão de onde deixar o recorte Do revestimento Sem cima ou sem baixo Nós fizemos o seguinte Foi decidido Que nós vamos deixar o recorte Na parte de baixo Então eu peguei um revestimento desse aqui Encostei ele lá em cima Deixei meio centímetro de folga Risquei aqui Sempre nivelado Fiz outro risco aqui embaixo Fui descendo Bonitinho Até chegar aqui Na minha régua de início Então o recorte Vai ser esse recorte aqui Vai dar mais ou menos Doze centímetros Na parte de baixo Essa parede do fundo Ela já está definida Eu vou iniciar o nosso revestimento Para vocês terem Ideia aí De como vai ficar Eu vou iniciar o nosso revestimento Aqui com a despenadeira Dentada Com os dentes de 10 milímetros Tá Isso aqui são Aí os pentes Adicionais Dependendo da espessura Da agamassa Você usa Com mais profundidade Mais argamassa Menos argamassa Então não há necessidade De usar Aqui uma despenadeira Com a dentição maior Que 10 Milímetros Não podemos esquecer Que nós vamos sair Com o revestimento Centralizado aqui Tá Tá bonitinho Onde a gente marcou Então não vamos Desobedecer Isso aí Que é a proposta Montada aí O nosso laser Com o prumo Já está na parede Aí nós pegamos Aquele risco Que nós fizemos Aqui na peça E colocamos E colocamos Olha só 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 Muito bacana Risco da parede O risco da peça E a gente dá Continuidade no trabalho O nível O nivelamento dela Sempre acompanhando O laser Vocês lembram Que nós Vinhamos medindo De cima Até embaixo Né E o nível Deu aqui Com aquele recorte Embaixo E esse aqui Centralizado Onde nós colocamos O nosso Revestimento Esse suporte de régua Que eu estou usando Aqui amigos Ele é muito bacana Tá Você está com o nível O laser Aqui ó Se ele ficar Um pouquinho Para baixo Você faz Uma leve pressão Aqui embaixo Ó E vai rodando Isso aqui ó Se o revestimento Sobe Se precisar descer É só rodar Ao contrário Aqui ó Que ela desce Entendeu Sobe Olha só E desce Assentada Primeira fiada Certificou Que está tudo Certinho É só Dar continuidade Do trabalho Amigos Não esqueçam De deixar o like Aí Tá Sempre bom A gente ver O like No nosso trabalho No nosso vídeo Beleza Fico muito Agradecido Firo Fico muito Fico muito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.